Música Está no ar, começou mais um programa Força e Fé, mais um não, estreia, hoje é dia de estreia, muita coisa boa, o primeiro de muitos programas que vêm por aí, nós vamos estar juntos, nós temos um programa lindo para apresentar para você a partir de agora, então eu tenho muita novidade já nesse primeiro programa, eu conversei com a pastora Andréia, ela que teve depressão, tentou suicídio e ela vai contar para a gente como que ela superou tudo isso e hoje continua brilhando como sempre, pregando e ajudando outras pessoas e também eu estou aqui com o produtor artístico, Tales Messias, ele que está trazendo hoje uma super novidade, um cantor gospel aqui da região, ele que vai estar sempre aqui com a gente no programa, trazendo sempre esses talentos aqui da região para a gente conhecer, para poder a gente estar conhecendo esse pessoal que muitas das vezes a gente nem vê, então a gente aqui no Força e Fé vai conhecer e hoje é o início do primeiro programa e tudo isso aqui na Interior TV. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que a gente gosta mesmo de assistir você Nós também somos telespectadores da sua vida Interior TV Friburgo A gente faz pra você A gente faz pra você Música 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 Eu fui diagnosticada com depressão profunda Ansiedade Transtorno de ansiedade E síndrome do pânico Eu sentia dores no peito Pressão ficava alta Falta de ar, desmaiava Era como se eu estivesse sufocada Veio aquele desejo de sair De abrir a porta e sair E eu levantei do sofá Abri a porta e saí Era Era umas 10 horas da noite Eu só lembro que eu abri a porta Mas Deu um apagão na minha mente E eu saí andando Música Descobri que A depressão não é Falta de Deus A depressão não é Falta de fé A depressão Ansiedade Pânico Não é algo do diabo Não é que a pessoa esteja Endemoniada na verdade Corrigindo A depressão é uma doença Ela é uma doença Ela é uma doença Quadros depressivos são as principais causas de suicídio no mundo O Brasil é campeão com 6% da população depressiva Um total de aproximadamente 11 milhões de pessoas com essa doença E no meio evangélico isso vem crescendo relativamente E por isso eu estou aqui hoje com a pastora Andréia Para conversar um pouco sobre esse assunto Ela que passou por essa doença Venceu E hoje está aqui para contar um pouquinho dessa história para a gente Pastora Andréia, seja muito bem-vinda aqui De estreia no programa Força e Fé Seja muito bem-vinda Muito obrigada pelo convite É um imenso prazer estar aqui com você E falar sobre esse assunto que é muito importante E que eu acredito que vai edificar muitas pessoas Sim, então pastora Vamos começar porque depressão ela já é Infelizmente já é uma doença que hoje toma conta De uma grande maioria, 6% da população do Brasil Mas o meio evangélico se vem crescendo A gente vê pastores se suicidando Bispos, membros com depressão E isso aconteceu na sua vida E eu trouxe você aqui para explicar E para a gente aprender junto a como lidar com isso Você pastora Como que caiu esse diagnóstico Andréia, você tem depressão Então, foi... Eu já tinha o ano de 2018 Desde o início do ano Eu já entrei o ano assim Me sentindo muito cansada, fatigada Desanimada Desmarcava alguns compromissos Muitas dores de cabeça Pressão alta E fui levando o ano todo assim Quando foi chegando no final do ano Eu comecei a ter algumas crises Que depois eu entendi que eram crises de ansiedade Meu coração acelerado Eu desmaiava, me levava para o hospital Até que um dia eu saí de casa Eu não me lembro para onde eu estava indo Você perdeu a consciência? Perdi E aí, né Deus colocou o meu cunhado O meu cunhado encontrou comigo E foi onde ele entrou em contato Com meu esposo Com meu filho Minha mãe Que já estava me procurando E no outro dia Eles me levaram a uma psicóloga Que eu já conhecia A doutora Rosane E ela diagnosticou Que eu estava com depressão profunda E transtorno de ansiedade E depois, mais à frente Ela descobriu também Que eu estava com síndrome do pânico E todo esse diagnóstico, Andréia Como que você recebeu isso? Você prega para as pessoas? Você prega a cura interior? Você prega a salvação? Você prega... Eu acredito que você já deve ter pregado Depressão espiritual? Sim Como que você recebeu essa notícia? Real de demoníaco Foi muito difícil Para eu lidar com essa notícia Porque... Por tudo isso que você falou Por tudo que eu já tinha Já havia pregado Já havia ministrado Por todas as vezes que eu orei Por pessoas assim Que falei sobre cura interior Foi um sentimento Uma mistura de sentimentos De emoções De humilhação De... De me sentir incapaz De incapacidade Você chegou a deixar de frequentar a igreja? De pregar? E as pessoas... Veio a público? As pessoas ficaram sabendo disso? Sim Depois que eu recebi o diagnóstico Sim E foi até o que a psicóloga me orientou E a psiquiatra também Porque eu também fui Eu tive que fazer um tratamento de psiquiatra E tive que tomar remédios controlados E o que elas me receitaram foi isso Que eu ficasse em casa Que eu não podia ficar sozinha E não estivesse em lugares públicos Até porque eu não conseguia ficar em lugar público Lugar com muitas pessoas Eu tinha que ir uma atrás da outra Porque aquilo me deixava assim Entendeu? Me trazia essa... Aumentava a minha ansiedade Entendi Andréia Como que foi As palavras que você ouviu O julgamento das pessoas Eu acredito que você teve dos dois lados A palavra de julgamento E a palavra de incentivo Para você ter uma melhora Qual que pesou mais? A de julgamento Essas palavras pesaram mais Até porque as pessoas olham para a gente Vê a gente como uma referência E acham que nós somos... As mulheres são mulheres maravilhas E os homens são super-homens, né? Mas o pastor... A pastora, ela é ser humano Tem emoções Tem sentimentos E assim, as julgamentos pesaram mais Mas assim, logo a minha família Ela foi vetando esses... Essas mensagens que chegavam Para eu não ver Para eu não ler Não ter acesso Antes de acontecer tudo isso Você lembrava que você era uma pessoa Uma mulher que tinha sentimentos? Ou você estava totalmente Se doando para a igreja E para as pessoas E acabou esquecendo de você? É, chega um determinado momento Que é o que acontece Sim, a gente Acha que a gente é capaz de De carregar todo mundo Isso nunca vai acontecer comigo Não, isso nunca vai acontecer comigo Porque Deus é maior Mas a gente descobre, né? Que não é assim E isso foi um dos ensinamentos que eu tive Como o Paulo disse Na palavra Ele disse que É na nossa fraqueza Que nós somos pobres Se eu pudesse Fazer Não sei se essa é a colocação certa Mas Eu vou perguntar a si mesmo Você sabe identificar Aonde foi que você errou? Se é um erro? Se aconteceu um erro? Eu Eu identifico que a minha falha Teve Foram muitas É E não dizer E não me posicionar para dizer Não Agora eu não vou fazer Agora eu não posso É Nas prioridades Se cuidar um pouco mais E perdi as prioridades Isso Cuidado comigo mesma Com o meu corpo É Atividades físicas Alimentação Ter um tempo para mim Fazer algo que eu gostasse de fazer Isso tudo foi ficando perdido Por causa do ativismo Eu acho que o mal Hoje em dia Que acontece É o ativismo Porque A gente não é por mal A gente quer fazer A gente quer ajudar A gente quer Mostrar também O nosso trabalho A gente quer ser útil Para as pessoas E a gente acaba entrando Nesse ativismo E vai se tornando algo Sem fim Então assim As minhas falhas Foram isso aí Eu vou fazer uma pergunta Andréia É que eu acredito Que a maioria das pessoas Que estão nos vendo agora Deve estar curioso Para querer saber Andréia Pastora A gente sabe Quem conhece sabe Que uma mulher de Deus Cheia de Deus Você tentou o suicídio? Sim Tentei o suicídio Tentei Três vezes E Fora as três vezes De tentativas A minha mente Eu só planejava isso É o tempo que eu tinha De consciência Porque durante o período Que eu estava tomando Uma determinada medicação Eu tinha muitos Momentos que eu ficava Era como se acontecia Uma amnésia Porque o remédio Causava isso Mas quando eu estava Consciente Sem o efeito Na medicação Eu só pensava nisso O que eu poderia fazer Como que seria Aqui mesmo Nos Cavaleiros Uma vez Meu esposo Me trouxe Para jantar Para ver se eu conseguia Relaxar um pouco E eu fiquei o tempo todo Olhando para o mar E pensando O que eu podia fazer Para correr E me jogar no mar E nesse momento Que você Tentou se jogar no mar Tentou Tentou mais o que Como suicídio Eu tentei Cortar meus cursos Uma faca Eu tentei me focar E com as medicações Que eu tomava Eu tentei tomar Todas elas Todas aquelas remédios Mas assim Tudo isso Deus Ele me livrou Porque alguém chegou Amém Mas nesse momento André Eu quero saber Para a gente poder Dividir aqui Com as pessoas Que estão nos assistindo Nesse momento Poxa Porque você Pegar uma faca Cortar os seus pulsos É um sofrimento Você vai sentir uma dor E aquilo Para você conseguir Chegar no seu objetivo É muito difícil Se Deus não tivesse Te livrado Naquele momento Você que tantas vezes Estava ali no altar Pregando para as pessoas De salvação De depressão Muitas vezes Eu acredito O que que passava Na sua cabeça Você chegava ao momento De falar Por que eu estou fazendo isso Se eu sei que é errado Não Eu não pensava isso Eu não pensava Eu sempre costumo dizer Quando eu conto O meu testemunho Que eu estava Totalmente desconectada De Deus Eu não orava Eu não conseguia fazer isso Me concentrar Para poder orar Para poder falar com Deus Eu entendo Que é como se eu tivesse perdido A minha fé Assim Talvez de uma forma Para as pessoas entenderem O que eu estou querendo dizer Mas inconsciente Eu não pensava Ah se eu morrer agora Eu vou para o inferno E meu sofrimento Vai ser eterno Nada disso mais E você pregava É Isso Só que isso não fazia mais sentido Você acha que isso é espiritual? Deus, inferno, diabo Perdeu o sentido? É também espiritual Mas assim A depressão é uma doença Uma doença da alma É mental Mas também se torna algo espiritual Então Deixa eu ver se eu entendi Você acredita Que é uma doença Que o diabo se aproveita Daquilo ali E entra Uma flecha Lança uma flechinha As setas Os dardos inflamados Porque eu sempre O estampo dá o exemplo De uma pessoa Que descobre Que ele está com câncer Provavelmente Ela vai ficar Muito abalada Emocionalmente Vai mexer Com o emocional dela Vai trazer uma frustração Uma tristeza E vai depender muito De como ela vai reagir Aquilo Aqueles pensamentos E aí o inimigo entra Ele entra Com os dardos inflamados Para dizer para a pessoa Que agora não tem mais jeito Você vai morrer Com essa doença Você não vai conseguir vencer E se ela dar ouvido Para esses pensamentos Ela vai acabar o que? A cada dia Desistindo da vida Então a depressão Eu vejo da mesma forma Quando você recebe O diagnóstico Que você está com depressão O inimigo Ele vem com esses dados Impramados Dizendo para você Você é incapaz A culpa é sua Você falhou Você errou Você não presta mais para nada Você não serve mais Mas um pastor Uma pastora Agora as pessoas Não vão mais Ouvir você Vão perder a admiração E é os dardos Supremados De malignos Então a gente vai Com esses pensamentos Não a cada dia Nos deprimindo mais A gente começa a acreditar Realmente que a gente Perdeu Que o nosso valor Acabou As palavras O que te ajuda E o que te prejudica Nesse momento Porque agora Tem muita gente assistindo E pode estar passando Por esse problema Eu passei por esse problema Essa semana Com uma amiga E eu me vi Diante de uma situação Que eu também não sabia O que falar E a gente estava conversando Um pouquinho antes E você me disse coisas Que eu me peguei Que eu falei Eu falei isso para ela Não era Agora eu aprendi Então assim Conta para a gente O que você ouvia Que não é bom Que não é legal E o que falar Para uma pessoa em depressão As coisas que eu ouvia Que me faziam mal Era Você é guerreira Você precisa levantar Dessa cama Olha os seus filhos Olha a sua família Olha a sua mãe Que está sofrendo O propósito De dois para você Não é esse E isso só me faz Me sentir pior Porque Mas isso são palavras De incentivo Por que te fazia mal? Porque quando você está No quadro depressivo O depressivo Sente culpa por tudo Ele se sente culpado Por ele estar daquela forma Ele se sente culpado Pelos sentimentos Que ele está sentindo Pela vontade De acabar com a vida dele Então quando você ouve isso Faz efeito contrário Porque aí você olha Para os seus filhos E você pensa Olha a condição que eu estou Era para eu estar com eles Ajudando Você olha para Para a sua família Você olha para o que você fazia E você pensa Eu sou incapaz Como eu disse Eu não tenho mais valor Então Não faz bem O que dizer? O que dizer São poucas palavras São as atitudes Você chegar com uma pessoa Não é possível dizer para ela Olha eu estou aqui Eu amo você E você é muito importante para mim Independente Da situação que você esteja hoje Dessa dor que você está sentindo Da fama que você está Aí nessa cama Sem tomar banho Mas eu estou aqui E você é muito importante para mim E procurar Falar coisas assim Que animem a pessoa Contar uma piada Sabe? Falar sobre outros assuntos Às vezes a pessoa não vai dizer nada Porque ela está tão triste Que ela nem sorri Mas aquilo ali faz bem Então assim Não tem muito o que falar É mais estar ali presente E dizer Da importância que aquela pessoa tem para você Mas quando você diz para ela Você é uma mulher guerreira Você é uma mulher forte É como se você estivesse cobrando algo dela E ela está numa situação que Não tem como ela corresponder aquilo Entendeu? Você venceu tudo isso, né Andréia? Está aqui graças a Deus Para poder contar esse testemunho Ajudar outras pessoas Você já está pregando Você já está com a sua vida normal O que você tem que dizer para essa pessoa Que hoje, nesse momento Pode estar passando por isso? A palavra que eu tenho para dizer Foi a palavra que eu gostei de compartilhar Que Deus me deu Isaías 43 Versículos 18 e 19 Que diz Esqueçam do passado Eu estou fazendo uma coisa nova Porventura não a percebeis Eu crio o caminho no deserto E crio o caminho no ermo Eu quero dizer para você Que como nós estamos em depressão Nós somos como o ermo O ermo é um lugar desocupado Significa um lugar de solidão E o depressivo é assim Como o ermo Mas eu quero te dizer Que mesmo que você esteja Nesse lugar solitário Se sentindo sem valor O Senhor manda-se dizer isso Que Ele está fazendo Uma coisa nova Ele pode fazer uma coisa nova Ele pode criar um caminho Nesse deserto E pode fazer brotar águas Nesse ermo E fazer nova todas as coisas Porque ainda que a árvore Seja cortada pela raiz Ela pode reviver Sempre há esperança Há esperança para você Houve esperança para você Hoje eu posso falar Que é uma guerreira Não posso? Meu Deus Ele realmente tem feito novas Todas essas coisas na minha vida Quem viu o meu estágio As pessoas que estavam próximas A minha família Sabe o que eu estou dizendo Hoje está aqui de frente para o mar É um milagre Hoje está só apreciando É, favor do mar E hoje assim é um milagre para mim Olhar para o mar e não ter medo Não pensar em me jogar nele Então eu quero dizer para você isso Que Jesus é vida Jesus é o caminho Ainda que você não consiga orar Estou sem forças Ou as pessoas não compreendam você Faça apenas uma oração Que foi a que eu fiz No dia eu não consegui fazer a minha oração A oração foi só essa Falei, Senhor Me ajude a sair dessa cama Porque eu não tenho forças Mas o Senhor é a minha força E eu consegui me levantar Daquela cama naquele dia Eu tomei banho Eu comi E Deus começou a fazer algo novo Eu comecei a trabalhar E o meu trabalho E o meu trabalho me ajudou muito Tem ajudado muito até hoje Então o que eu tenho para dizer para as pessoas É isso E a esperança Que Jesus Ele cura todas as feridas da alma E um ponto que eu esqueci de citar É que Eu tinha também algumas feridas na minha alma E isso também contribuiu para esse quadro de depressão Antes, né? Antes Então Resumindo Cuidem-se Independente de serem pastores Isso Membros Façam atividades físicas Vocês são pessoas Seres humanos Amados por Deus A gente estava conversando antes A Andréia também falou uma coisa muito interessante Que Deus manda amar o próximo como a ti mesmo Mas às vezes as pessoas esquecem de amar a você Não é isso? Nós nos preocupamos só em amar o outro Mas esquecemos que precisamos nos amar também Primeiro a gente Nós devemos nos amar para depois amar o próximo Você não consegue amar o próximo Você não vai amar Então você amar o que? Cuidar do seu corpo Cuidar da sua saúde emocional Cuidar do seu espírito Porque nós somos corpo, alma e espiritual Amém Então é isso, gente Que bom que a pastora Andréia está aqui Viva Para poder contar Para poder ajudar você Que está passando por isso Andréia É um exemplo De quem lutou e venceu Então Se você está passando por esse momento Apenas Viva Um dia de cada vez Buscando a Deus Ali Mesmo que quase sem força Pedindo E com certeza Ela não é uma utopia Ela não é melhor do que ninguém O que Deus fez na vida dela Ela pode fazer na vida de qualquer Não é isso, Andréia? Muito obrigada Pela sua presença Que Deus continue te abençoando Mais e mais É um prazer História linda demais De superação De amor à vida De amor Do nosso Deus Com a gente Muito lindo De verdade E aproveitando Eu quero agradecer Aqui ao espaço Ao restaurante Durval Onde a gente está fazendo Essa gravação agora Um espaço lindo Maravilhoso A gente está aqui De frente para o mar Quero agradecer Em especial ao Jefferson Que é o gerente Aqui nos cedeu esse espaço E a todos os funcionários Aqui que nos receberam Com muito carinho A gente está ali De frente para o mar Tchau A gente está ali E aí E aí A gente está ali Música Vamos agora ao momento musical, o quadro Talento Gospel. E eu estou aqui com Thales Messias, ele que é produtor artístico. E a cada semana aqui, ele vai trazer alguém aqui, um talento aqui da região, Macaé e região, para a gente conhecer e apresentar para vocês. E com certeza é e vai ser ainda mais sucesso. Thales Messias, que prazer ter você aqui no meu programa. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer todo meu. Michael Carvalho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Boa tarde, telespectador. É isso aí. Thales, realmente é um prazer ter aqui você. Você é o cara da audiência, né, gente? Eu tive que trazer ele pra cá pra ver se eu... Você leva aqui também agora? Primeira vez aqui fazendo um programa comigo, não é isso? É, primeira vez, né? Primeiro quero agradecer a você, agradecer a Interior TV, por esse quadro brilhante demais. Primeiro passo de novo sucesso hoje, com o nosso amigo Michael Carvalho. Estreia aqui do programa, Força e Fé. É, com certeza. E eu creio que vai ser muito edificante mais pra frente, com outros cantores que nós vamos trazer, mas hoje com o nosso amigo Michael Carvalho, que tem uma voz abençoada, tem um talento abençoado demais. Então vamos conhecer o Michael. O Michael Carvalho tá aqui, o Thales Messias descobriu esse talento aqui na região. Conta um pouquinho pra gente, Michael, você canta desde quando? É, então, eu comecei a cantar desde os meus 12 anos, né? Na Igreja Batista Getsemane da Arueira. E quando eu completei mais ou menos meus 15 anos, eu fui pra Igreja Metodista em Arueira, e lá que eu fui conhecendo o Thales, o Ministério de Louvor de lá, e fui me aperfeiçoando, aprendi o violão, aprendi a cantar outras coisas, e assim a gente prosseguiu. Então vocês já se conhecem já há bastante tempo? Tem um tempinho de 6 anos já, né? 6, 7 anos que a gente caminha junto. Então é garantido, 6 anos já dá pra garantir pra gente que é sucesso. Ah, com certeza, sem dúvida. Sucesso. Michael, já gravou algum CD? Na verdade não, eu gravei apenas uma música autoral, né? Que é a música Inexplicável. A gente gravou já tem cerca de 5 meses, e foi a primeira música, e agora a gente tá entrando em outro processo de gravação, com outras canções autorais minhas. Você tem uma música que foi, você é o compositor? Sim, eu sou o compositor da música. Música Inexplicável, tá no YouTube pra galera? Sim, tá no YouTube. Qual o canal lá? É Michael Carvalho, arroba Michael Carvalho. Arroba Michael Carvalho, então a galera pode assistir. A gente vai passar aqui um pedacinho, pedacinho não, o clipe da música pra vocês, e depois quem quiser acompanhar, seguir o Michael também, né Thales? Ah, com certeza, tem as plataformas digitais, né? Sim. Como Instagram, como page, tem o Twitter também, né? As músicas também se encontram no Spotify, na Dizzy, em todas as plataformas digitais. Então é muito fácil de ouvir, se você tem interesse. Perfil de artista já tem. Agora vamos trabalhar em cima dessa música, tá com a pessoa certa aqui do lado, quero ver. É, nós vamos, vamos engrenando, né? Vamos seguir com esse projeto. O Michael é um rapaz muito humilde, com o caráter super abençoado, a música dele boa demais, tem tocado nas rádios, tanto na nossa cidade, tanto na nossa região, e eu creio que vai ser sucesso, no nome de Jesus. Então nós vamos assistir ao clipe agora do Michael, mas antes disso, eu quero dizer que a gente também, o Thales tá lá na Rádio da Paz 87.9, todos os dias, né Thales? Muito sucesso, gente, segunda-sexta-feira, show da tarde, 3 às 5 da tarde. Muito sucesso, gente, todo dia tá lá. Eu vou estrear de novo, né, pra quem sabe, eu já passei lá pela Rádio da Paz, e agora sexta-feira, vou um dia só, Thales, negócio todo dia. Toda sexta-feira, gente, a partir das 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, toda sexta-feira a gente vai tá lá, na 87.9, que é sucesso total. Thales, você ouve todo dia, você vai ouvir só sexta-feira. É só um spoiler. A gente vai tocar lá a música do Michael, né? Sucesso, lá na Rádio da Paz é segundo lugar, primeiro lugar da Rádio da Paz. Muito grande. Graças a Deus. Então é isso, Michael, muito obrigado pela participação aqui, na estreia do programa Força e Fé, que você tenha muito sucesso. Gente, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho das canções que eu compus. É isso aí, que Deus abençoe esse programa, muito sucesso, Deus abençoe a sua vida. E é do Thales, meu amigo, né? Também. Thales, eu quero você sempre aqui com a gente no programa, trazendo sempre um talento aqui novo, pra gente conhecer. Beleza, nos próximos nossos próximos gravações, estaremos juntos aqui, vamos trazer outros cantores também. Surpresa, surpresa, né? Posso enviar o conto? Não, 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 tá. Deixa o gostinho de Quero Mais, a pessoa tem que assistir o outro programa. Não, 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 não. Fala lá, fala lá, na 87.9. Ah, lá pode. Então é isso, gente, olha, agora a gente vai assistir ao clipe do Michael. Eu já assisti, tá lindo demais, bacana já assistiu, Thales. Ah, claro. Então, vamos lá, assiste com a gente. Tchau, tchau. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não posso ver, mas posso sentir Como compreender seu modo de agir Basta eu fechar os olhos que eu começo a te sentir Inexplicável, maravilhoso Bondoso, amigo, consolador Inexplicável, maravilhoso Bondoso, amigo, consolador Inexplicável És tudo para mim, Senhor És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim, Senhor És tudo para mim És tudo para mim É tudo para mim, Senhor Inesplicável Maravilhoso Contoso Amigo Consolado Consolado E assim a gente vai chegando ao finalzinho aqui do programa Finalizando o primeiro programa aqui Força e fé Nós vamos estar juntos todos os domingos aqui Eu quero você comigo E para finalizar eu quero agradecer aqui a Zeron Móveis e Designs Que é a loja onde a gente está fazendo as gravações aqui do programa A Zeron fica aqui no centro de Macaé na Avenida Rui Barbosa 1099 E tem cada coisa maravilhosa Corre para cá e vem dar uma olhadinha E aí, gostou do programa? Manda aí seu recadinho Fala com a gente, comunica, fala comigo Eu quero que você participe Esse é só o primeiro programa Semana que vem nós estaremos juntos aqui nas tardes de domingo Para tudo E vem para cá assistir o Força e Fé O programa da semana que vem também está lindo, maravilhoso E eu espero você Música 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 Música